Vícia de Bahia, do Cibarão Cruzeiro, falando de amor Uma lágrima caiu, num cabeceiro e tão sentiu De repente um vazio Levantei e quando olhei De vez na porta era você Mas não acreditei Gente, amor, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Gente, amor Chega pra cá meu parceiro Conte estrelas do céu Hoje eu mais vou nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor E você voltou Entra, amor, minha graça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Valeu, meu parceiro João Fernão O cara que é uma voz De algum lado Puxa Eu continuo Louie Porém Eu continuo Eu fui